Aplausos Vamos lá? Então vamos Pampão no cu dos outros, vamos lá Eu sou casado Aí minha mulher falou assim Olha, eu tô muito cansada hoje Você pode fazer as compras? Tranquilão, faça as compras Eu sou um cara responsável da minha casa Eu sou o dono da porra da casa, eu faço as compras Só que ela vai e pega uma listinha E fala assim, ó, aqui a lista Eu não preciso daquela lista Aquela lista é uma humilhação pra o homem Parece que a gente não sabe o que tem que comprar em casa Eu sei o que tem que comprar em casa Acabou a cerveja? Fazer compra Eu sei o que tem que comprar Mas aí teve um dia que eu Porra, se eu for fazer compras em casa Compras do mês Em uma hora eu resolvo tudo Vou pra casa E estou tomando minha cerveja geladinha já Agora, quando eu vou com a minha mulher Bicho Eu peço pra ela não ir Deixa eu ir só Deixa eu ir só, me dá uma lista Porque ela vai comigo E entra nos corredores Que nem precisa Ela entra no corredor Só pneu, não precisa de pneu Pneu não precisa Ela, a gente pode olhar Eu falei, ó, essa porra aqui não é 25 de março não Porque na 25 de março, por exemplo Eu fui lá, querendo comprar a camisa do Brasil Saí com um negócio Com uma boneca Lol, 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 lol E tá, tá, me dá, tá, porra Para de falar, caralho Toda hora essa porra de lol, lol, lol E o negócio de massagear as costas Porque ela passava na minha costa Eu falei, ei, porra Tá, me dá e para de entregar Porra, toda hora, toma, 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 para Bicho Aí, pode dizer assim Tem um monte de casal aqui, né Vou fazer roupa com a mulher Todas as filas lá, ela entra E todo item que você vai comprar Tem uma discussão a respeito do custo-benefício daquele item Eu já fico logo putaço com isso Chegamos lá, café Aí eu parei Porque o homem carrega a linha, a mulher vai com a marquinha, né Com a listinha Ela parou Café, café é café Pegar e botar no mão O que houve? Café é preto, tudo preto É, botar aí e tal Eu, eu, aqui ó Lembra de mim Pegar um, bota dentro Ela, não, porque assim Eu estou pensando aqui O café de 500 gramas É 3,50 O café de 1 quilo É 5 reais Qual eu levo? Eu falei Você vai tomar 1 quilo de café no mês? Ela, não Então pega o 3,50 Ela fala, não, mas assim A gente tem que ver o custo-benefício Eu falei, tá, mas 1,50, caralho Pega qualquer um Ela, não Se a gente economizar em cada item No final, dá muita coisa De grão em grão A galinha enche o papo Nesse momento Eu pego o carrinho aqui e faço assim Tá Qual tu vai levar? Ela, qual? Tá, o de 5 Ela, tá bom Aí eu, sim, cadê? Não, agora eu estou escolhendo a marca Bicho, todas as filas têm isso Ela falou assim pra mim Pega o arroz Eu peguei o arroz Botei, olha lá Você viu a validade? Falei, cara Arroz cru não estraga Todo mundo sabe disso Porra, bota qualquer um E pau no cu, caralho Conclusão Eu sozinho faço as compras em uma hora Com ela são 4 horas de fila É pra tomar no cu Eu fico muito puto Quando chega na frente do caixa Cada um tem sua função Ela vai pra frente do caixa Onde passam as compras E a função dela É ver se o valor que está entrando ali É o valor que ela viu na gôndola Eu não quero saber Eu não quero brigar com ninguém Eu quero chegar em casa e transar Então deixa ela fazer o que ela quiser Vai lá Ela fala Eu tô errado Não, pelo amor de Deus Nós somos um time aqui Eu e você Eu e você contra a caixa Então Cada um com sua parte Então ela fica de olho E a minha função É pegar as compras E colocar na sacola Sem acumular Então eu vou pra lá Vai do seu novo Mas a caixa tem uma função Que é foder nós dois O que a caixa faz? Ela não oferece sacola não Ela fala assim Ela começa a pegar o negócio Passar Pum, pum, pum Ei Calma Cadê a sacola? Tô aqui e não funciona o caralho Ela conta Depois eu pago essa porra Eu não tenho que pagar, né? Me dá aí Me dá umas quatro Passando as compras Rápido pra minha mulher não ver E pra eu também não conseguir colocar a gente Aí eu falei Mô, agora é nós Vamos lá Aí pum E eu Caralho Vamos lá Vamos lá Estamos aqui, caralho Vamos Pum, pum A minha ideia Minha meta é Pegar a compra da mão da caixa Eu tava conseguindo Eu peguei Quando eu botei Eu falei assim Porra, ganhei Minha mulher Epa Não, não, não Esse creme de leite aqui Não é de perto da gôndola Eu falei Porra, eu tava ganhando o caralho Eu tava chegando Porra, não faz isso não Aí o que a caixa faz? Quer que chame? Quer que chame alguém? Minha mulher Quero Não é, mô? Porra